A primeira pergunta que eu queria que você respondesse, como é para você mais um Natal poder participar, né, junto com a cidade, de uma comemoração que junta todo mundo, né, que transmite muito amor para a cidade, e iluminar essa cidade, né, resgatando o Natal iluminado na cidade, esse Natal de Lúcia. Antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer receber você e o Celso aqui na Prefeitura, meus amigos e jovens promissores na imprensa de Bragança. Eu me sinto muito feliz em poder, como prefeito, resgatar cada vez mais o Natal Luz de Bragança. Natal é hora da cristandade, é hora da alegria. Aqueles que não gostam do Natal são tristes. Como a grande maioria esmagadora da população é alegre, mesmo as horas de maior agrura, nós saudamos a população alegre. E queremos enviar uma mensagem de alegria, ver a cidade assim, iluminada, alegre, as famílias juntas, festejando um feliz Natal. E um feliz e grande Natal para vocês também. Prefeito, convida a população para vir ver esse Natal iluminado na cidade de Bragança. O maior presente que a população pode nos dar é visitando os enfeites de Natal, visitando a Prefeitura até o final do mês. Nós vamos entregar todos os locais já em ordem. Logo, mais uns dias, nós teremos de novo a árvore de Natal no meio do Lago do Taboão. A árvore iluminada. E é essa alegria que nós queremos, população, que vocês participem. E que vocês, a imprensa, nos ajudem a convidar a população. É uma alegria para nós aqui da Prefeitura receber todos vocês. Então está certo, perfeito. Obrigado e bom Natal. Feliz Ano Novo para o senhor. Muito obrigado e obrigado pela cobertura que vocês estão dando. Está certo. Aí o Prefeito Jesus Chedid junto conosco aqui na programação do Jornal Mais Bragança, viu? Ó, iluminação bonita e vamos se despedindo. Deixa eu mandar um abraço para o Lincoln, né? Que está curtindo o Lincoln, o Xavier. Boa noite para você, Toninho. Também Amanda Ferreira. O Marcelo também tem um sobrenome aqui que eu não estou conseguindo ler porque está cheio. E ó, as criançadas aqui, ó. Mostra elas aqui, Celso. Estão pegando neve, ó. Criançada. Qual levou o meu celular? Tá certo, gente? Eu vou encerrando por aqui. Logo mais amanhã, a partir das 12 horas, tem muita informação e a gente vai mostrar tudo isso. Estou ficando branco aí. Gente, fiquem todos com Deus. Amanhã a gente volta. Tchau, gente. Tchau, gente.